Questão da FGV, assinale a frase que mostra o acento grave indicativo da crase de forma correta. Sempre voar, e aí, com crase ou sem crase? Substitua o voo por volto. Sempre volto de, crase para quê? Ou seja, quando você substituir o voo por volto e der volto de Paris, crase para quê? Você não pode usar a crase. E se eu falar voo à Bahia, tem crase ou não tem? Ah, o mestre disse para substituir o voo por volto. Volto da Bahia. Então, deu a, crase a. Então, neste caso aqui tem crase. Volto da, crase a. Volto de, crase para quê? Deu volto de, não tem crase. Deu volto da, terá crase. Suportemos com serenidade o que a sorte nos trouxer. Quem vai trazer alguma coisa? A sorte. Então, aquilo que a sorte nos trouxer. Então, você observa, quando exercer a função de sujeito, eu não posso usar crase. Não existe sujeito preposicionado, cara, concursão. Então, quem que vai trazer a sorte, vai nos trazer. Então, rápido foge a vida, que toda sorte é boa, em tão breve jornada. E agora, ele foge da vida, mas não é aqui, é foge a vida, como vocês podem ver. Então, olha aqui. A vida foge, olha aqui. A vida foge tão rápido. A vida foge. Quem foge? A vida. A vida que é sujeito. Não tem sujeito preposicionado. Não tem sujeito com crase. Quando aparecer aqui. Quando aparecerem as locuções de base feminina. Sejam elas adverbiais, prepositivas, conjuntivas, nós teremos crase. À toa, à procura da felicidade. À noite, à tarde. Então, Deus ajuda quem cedo madruga, mesmo quando morre de sono à noite. Boa, né? Quando não se tem nada a perder, eu não uso crase antes de verbo ou no infinitivo. A partir de hoje, não mais usarei crase com a partir, correto? Não uso crase também antes de palavras no masculino. A pé, a prazo. Se você usar crase com palavras no masculino, só vai andar a pé e comprar a prazo, porque não vai passar no concurso ou... Não uso crase com palavras no masculino.